Me lembro do tempo em que tínhamos tempo De quando éramos mais, quando tínhamos menos Do tempo em que nosso medo era apenas do escuro Onde entre nós não se equiam muros Tempos de moleque, de épicos momentos Primos alguns amigos, o bom e velho Nintendo Bola de grude no quintal, três ou quatro vira-latas Ninguém tinha dinheiro, mas amizade não faltava Moleque magrelo, bermuda e chinelo Na rua até ouviu a Sofia do velho Homem simples, sai, me ensinou a ser honesto E que nessa vida nem tudo se leva a sério Sou filho de uma guerreira, ó Deus como sou grato Seu nome, esforço, sobrenome, trabalho Nunca foram perfeitos, mas sempre bons pais Sempre irei honrá-los até que descansem em paz Sou grato pela família, por cada um dos meus irmãos Os da fé, os de sangue e os de coração Pela bela mulher que alegra os meus dias Eu te agradeço, Pai, pelo dom da vida Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Grato sou, grato vou seguir Até que a vida se encerre Grato sou por tua vida em mim Por tua mão que me ergue Grato sou, pelo teu amor por mim Meu Deus, gratidão, gratidão Sou grato até o fim Nem tudo são flores no caminho a espinhos Lutamos nossas guerras muitas vezes sozinhos Dos desertos fiz escola aprendendo Vou com a vida e cada ensinamento se torna Poesia, vi o castelo ruim O amor se acabar Vi corações partidos de uma família A chorar de joelhos no chão Lágrimas eram preces Eu disse não ao ódio Fiz do amor meu mestre Todo menino cresce A visão se expande Vê que as coisas do agora já não são mais como antes O tempo não para com ele Se vai o amor, mais amor Oh meu Deus, mais amor, por favor Deus sou grato pelo dom Pelos versos, pelo flow Por cuidar de mim E hoje eu sei quem sou Preserva em mim o amor, a fé e a esperança Quando eu crescer que eu seja como criança Entre crises e conflitos Erros e acertos Eu vejo em minha vida um trabalhado Deus eterno Deixa a poeira baixar A obra não acabou Fier pra terminar Aquele que começou Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Grato sou Grato vou seguir Até que a vida se encerre Grato sou Por tua vida em mim Por tua mão que me ergue Grato sou Pelo teu amor por mim Meu Deus, gratidão Gratidão Sou grato até o futuro Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Enquanto houver voz e o pulsar do coração Todos os meus dias serão gratidão Enquanto houver voz e o pulsar do coração Obrigado.